Música Paris Filmes apresenta Há uma ilha Muito, muito distante Cujo nome Ninguém consegue pronunciar Conheçam os alunos da escola de alfabetização para animais Bom dia pessoal, tá na hora de botar pra quebrar Ping Monty Eu nunca me senti tão bem, quer saber por quê? Peggy Chew Uma grande criatura cega por uma camiseta E Salomão Um iceberg A vida deles está a um passo de virar de ponta cabeça O que que é isso? Uau É um hipedocusaurus O que? Agora, um antigo inimigo Aquele tolo do Tibatong está espalhando que ele achou uma espécie raro Tá dizendo que achou o imp Aquilo não é imp Está de volta para capturar imp Armas, helicóptero Imp e seu tempo está se esgotando A não ser que os animais se tornem heróis Por que você está aqui? Ele quer atirar em imp Atirar em mim? Eu tô voando Quando as coisas se complicam Quando chega a hora de ficar valente Só há uma coisa a fazer Mamãe Manter tudo em família Tô de férias Breve nos cinemas Tô de férias Tô de férias